Se a vida está difícil os dias Não te fazem sorrir A vitória em Deus, irmão, você vai conseguir Quando te sentir só No deserto a caminhar Existe alguém que te ama É Jesus a te guiar Deus vai fazer Deus vai fazer O milagre em sua vida acontecer Deus vai fazer Deus vai fazer O milagre em sua vida acontecer Deus vai fazer Olha aí essa música aí que chama Jesus a te guiar Jesus a te guiar Olha que beleza Tem um padre que eu conheci que chama Padre Jesus a guiar Olha Engraçado, né? Jesus a guiar Quem é esse padre? Jesus a guiar Não tem nada Ele também canta Aliás, o que mais tem hoje em dia é padre que canta Pelo amor de Deus Vamos fazer lá para a missa essas padraiadas Aqui gente, deixa eu falar uma coisa para você Olha que interessante Deixa eu falar de cá Você conhece a Dani Pink? A Dani Pink é uma gracinha A Dani Pink Pode ir, você vai se esquadrar Tem quatro e seis quadrados Olha aqui A Dani Pink, você sabe A Dani Pink faz programa aqui na Rede Vida É uma cantora sem igual Uma pessoa que tem um carisma Nossa, olha Exuberante E olha A Dani Pink vai ter Pode falar? Não pode falar não? Tem novidade com a Dani Pink aqui na Rede Vida Mês que vem Não pode falar Ela vai ter um programa Não, mas não pode Não pode falar Aqui olha Mas a Dani Pink Olha que chique, gente Ela vai estar dia 29 de janeiro agora No domingo Ela vai estar fazendo um show Lá no Citibank Hall No Citibank Hall É muito chique, gente 29 Olha aqui Aqui no Brasil Uma pessoa que faz um show No Citibank Hall É como se fizesse um show No Carnegie Hall Em Nova Iorque, né? Carnegie Hall Aqui olha Tem um VT? Vamos lá ver a VT O palco do Citibank Hall Vai virar uma grande festa Ao lado de Dani Pink E os Ursinhos Quadrados No Festival Infantil de Férias E é tão bom A gente... Dani Pink, Lira, Nina, Dudu e Fred Te esperam Informações e vendas Ticketsforfan.com.br Transportadora oficial Gol, linhas aéreas inteligentes Meio de pagamento preferencial City E aê, eu tenho dois Dois ingressos Pra sortear Pra quem quiser ir na Dani Pink Olha aqui Pode mostrar assim? Dois ingressos Dois ingressos pra você Olha, dois ingressos Esses dois ingressos Eu vou sortear pra quem? Pra quem ligar pra gente agora Nesse momento No 0 operadora 11 4210 0370 Atenção Você vai ligar 0 operadora 11 4210 0370 E você vai ligar Para participar do sorteio Seu sorteio Você deixa o seu nome Claro, o seu telefone Pra gente ligar pra você E a gente vai falar Que dia, Rodolfo? Amanhã 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 Dois ingressos Para Ursinhos Quadrados É nesse domingo Dia 29 de janeiro de 2017 No Sitbank Hall Às 11 da manhã Ah é Às 11 da manhã Vai ser o show Às 11 da manhã Um show Uma hora e meia Já abre A porta nossa Uma hora antes Uma hora e meia antes Já abre Vai ser um sucesso Um sucesso mesmo Então O show com a Dani Pink Como chamamos Ursinhos Quadrados? Dudu Dudu Lira Nina E Fred E Ursinho Fantasma Ursinho Fantasma também? Não tem o nome? Ah, eles chamam o Ursinho Fantasma E ninguém vê também, né? Ele fica Ele fica lá Ah, cadê o Ursinho? Ah, tava aí, ué Show com a Dani Pink Os Ursinhos Quadrados Dia 29 de janeiro de 2017 Eu acho Bom, olha aqui, ó Rodolfo Os ingressos estão sendo vendidos No Citibank E vai ser vendido lá também, né? No site E também vai ser vendido De repente, claro Se você não ganhar o Aqui, são dois só Mas Ticks for fun É isso mesmo? Ticks for fun É, Ticks for fun É, Ticks for fun Ticks for fun E mais Ou então Lá também No dia vai ser vendido também Na Avenida das Nações Vocês sabem onde que fica, né? Lá na Na Marginal Não é marginal? Lá não é Não é marginal, não Perto da ponte Da ponte João Dias Isso aí Perto da ponte João Dias Perto da ponte João Dias Baita lá No Citibank, ó Tá bom? Então, ó Vai ligando 4210-0370 E a gente vai sortear Amanhã Tá bom? Tá certo? Vai sortear Mas pode ligar agora, né? Rodolfo Ah, deixa Débora A Débora É de Jaboatão Dos Guararapes No Pernambuco Débora Boa tarde, Débora Boa tarde, padre Deus abençoe Débora Eu vou pedir um favor a você Eu quero pedir que você Abaixe bem a televisão Deixa a televisão bem baixinho E me escute somente pelo telefone Pra gente poder conversar Pode ser, Débora? Tá certo Então tá bom Melhorou? Ah, melhorou Débora, agora você tá me escutando pelo telefone? Tá me escutando? Tô me escutando Tô me escutando Então me escuta Então me escuta só pelo telefone Eu tô muito feliz de você estar com a gente aqui Seja bem-vinda Que alegria você estar com a gente E quero que você fique à vontade Pra que você possa colocar Seu pedido de oração Pra que você possa agora contar pra gente Por quem você quer rezar também Tá bom, Débora? Tá bom, obrigado Prazer todo mês Quero pedir oração Eu tô nervosa Eu tô emocionada de estar falando com o Senhor Fica à vontade, Bê Fica à vontade, tá? Mas pode falar Pra quem que a gente vai rezar? Tá certo Eu vou pedir oração Hoje eu vou rezar pela minha família Tá Eu tô no trabalho nesse momento, né? Eu sou trabalho doméstica E tô aqui na casa E as crianças que estão vendo aqui na sala Júlia e Gabriel E a minha família que está em casa E a minha família que está em casa Júlia? 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 É, Júju O céu O céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso O pão nosso O pão nosso Pode rezar Agora abaixa Abaixa a televisão agora E reza só com o telefone Ó, o pão nosso de cada dia nos dá Eu saia Eu tava aqui no meio da sala Tá bom, Bê Pode rezar O pão nosso de cada dia O pão nosso de cada dia Nos dá isso Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos E a quem nos tem ofendido E não nos deixeis Não nos deixeis Cair em tanta fome Mas livrai-nos do mal Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto De vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rodai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, nome de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, nome de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora em que sempre Muito obrigado, bem Deus abençoe você, sua família Júlio, Gabriel, todo mundo aí Deus abençoe a todos, viu bem? Muito obrigado, viu? Amém Aí olha gente, o pessoal participando com a gente Quero lembrar aqui de quem está rezando com a gente Enviando seus pedidos de oração Olha aqui Por favor, peço ajuda em oração por meu filho Caio Augusto Libertação e trabalho por mim Meu casamento com Ricardo Borges Nosso trabalho com reciclagem Obrigado, Iomara De Santa Rita do Passa 4 Olha aqui também, eu quero rezar aqui Boa tarde, a paz de Cristo, o amor de Maria Gostaria que rezasse pela minha mãe Ela se chama Maria de Fátima Está com Está com 90% de chance de estar com câncer de mama Fez uma biópsia e terá o resultado dessa semana Vamos confiar Porque de repente não é nada E se for, vamos tratar Porque ela vai ficar muito boa sim Com certeza, viu? Mas A biópsia sai essa semana Mas todos nós estamos confiando Porque Maria passará na frente Eu também tenho certeza Que vai passar na frente Vai dar tudo certo Com certeza, mais aqui, mais gente rezando com a gente aqui Olá equipe da produção O convite para rezar com o padre ainda está de pé O que mandou? Não sei Alguém Alguém que você chamou, Rodolfo? Ó, tá vendo? Já vou perguntar para o Rodolfo Dá um número no seu telefone aqui Olá Mais uma vez Tá vendo? Eu leio tudo que vem É, cadê gente? Tem uma pessoa tentando Quero pedir para a minha família É a Nanda Franco Muita saúde É, para todos nós E pelo meu filho Benício Que Deus sempre possa abençoar E me ajudar a educá-lo Como deve ser sempre em Deus Fique com Deus Muito obrigado Viu, Nanda Franco Deus abençoe E rezamos por você E pelo Benício também Aqui, ó Mais uma aqui, ó Boa tarde Padre, eu sou Isabel Cristina De São Bernardo São Paulo Peço oração Estou fazendo radioterapia É E tive trombose E peço pelo meu filho Eric Ele fez biópsia do estômago Né Fez biópsia do estômago É Que Deus ajude nas decisões dele E ele está precisando muito nesse momento E proteção para o Jorge, Eric e família Rezamos sim, com certeza Todos estão aqui em oração Vou dizer só mais um aqui, Rodolfo Pronto Padre, reza por mim Eliane Ribeiro Desculpa Elaine Ribeiro E Derli Ribeiro Estamos desempregados Boa tarde E vamos rezar para que vocês Consigam um trabalho assim Justo, bom para a sua família Tá bom? Peraí O outro é o último bloco? Não, não Então tá bom Então daqui a pouco a gente volta Continuando aqui em oração com você e sua família Música Música Legenda Adriana Zanotto